E aí queridos, tudo bem? Aqui é o Patife e estamos aqui para bater um papo reto, trocar aquela ideia forte, aquela pegada insana Porque eu cheguei de viagem e eu consegui, graças a Deus, dar uma boa descansada, né? Tava um pouco cansado, tava um pouco estressado Eu fiz essa viagem 100% pensando em descanso, pensando em relaxar E fui pra Irlanda, pra quem não sabe, né? Pra se vocês não sabem, pelo amor de Deus E foi muito irado, mano, então eu consegui dar uma descansada, consegui assistir o meu próprio canal E definir algumas linhas e definir alguns processos, algumas coisas que realmente eu percebi que são muito importantes pra mim aqui no YouTube O YouTube hoje é uma ferramenta que oficialmente, ela tentou e ela valoriza muitos produtores Eu já fui muito valorizado pelo YouTube, eu não posso reclamar, sabe? Eu tive muitas oportunidades, muitos workshops e muitas coisas do tipo Mas hoje a ferramenta de maneira geral, aliás, a internet de maneira geral Acaba que ela não valoriza o YouTuber Gamer de uma maneira... Não que isso seja injusto, tá? Eu acho que é simplesmente o jeito que as coisas funcionam, né? Hoje todas as plataformas funcionam com base na relevância Ela calcula todas as suas atitudes atrás deste computador quando você vai ver um vídeo Então, só pra vocês terem um exemplo Eu postei um vídeo de Rainbow Six Siege, você assistiu o vídeo até o final, você deixou seu like O YouTube vai entender que você gosta de vídeos de Rainbow Six Siege do Patife Ele vai te mandar um vídeo de Rainbow Six Siege do Patife E também vai te mandar um vídeo de Rainbow Six Siege do Drizzy Tá ligado? Porque você gosta, talvez você goste do Drizzy também Aí você assistiu o meu e do Drizzy, ele vai falar Caralho, o cara realmente gosta de Rainbow Six Siege Aí ele vai te mandar um meu, um do Drizzy e um do Stereo Isso tudo numa matemática muito louca e nada clara, né? Então, ele vai fazendo isso Aí eu fui lá e lancei três vídeos de Rainbow Six no mesmo dia E o Drizzy lançou um e o Stereo lançou um Aí você assistiu o meu vídeo, aí você assistiu o do Drizzy, aí você assistiu o do Stereo Aí você viu que eu lancei outro, mas não dá, você precisa estudar Se eu não vou assistir esse Aí você passa Aí vem o próximo e você fala Mano, não dá pra estudar porque eu preciso dormir Aí o YouTube vai entender o que? Vai falar O cara gosta de Rainbow Six, mas ele não gosta de assistir o Pati Ele vai te mandar só o Drizzy e o Stereo, tá ligado? Resumidamente, é isso que funciona, né? De uma maneira bem prática e bem simplória de explicar a ferramenta Repito Não acho que é injusto, só é difícil de lidar Ela obriga a gente a ter algumas posturas Que muitas vezes a galera não curte, né? E muitas vezes a galera joga como errado Como fazer clickbait e coisas do tipo Eu evito ao máximo esse tipo de coisa, tá? Porque eu evito ao máximo esse tipo de coisa Eu prefiro trabalhar de uma maneira bem calculada E bem medida E bem planejada Eu sou o tipo de cara que sim Eu estudo, eu escrevo no papel, né? Eu sou antigo, eu sou meu velhinho Então, eu realmente me preocupo com o tipo de conteúdo que eu produzo Tá? Eu não vou abrir aqui uma partida qualquer Isso é uma merda E vou jogar pra vocês A coisa que o mais fácil no meu dia é deletar vídeos Tá? E por que eu tô falando isso, galera? Porque eu realmente estou cada vez mais disposto A trazer um conteúdo Do qual eu me identifique Do qual eu consiga acrescentar alguma coisa Desde quando eu comecei no YouTube Eu entrei nessa plataforma pensando Eu quero acrescentar coisas pra quem me assiste Não quero fazer um conteúdo de entretenimento vazio Tá? A gente sabe Eu acho que quem tá no YouTube Quem já tem um pouco de relevância Sabe que se você começar a fazer uma sequência de vídeos apelativos Então, porra, tá na moda do palhaço assassino Ah, eu vou lá e faço um vídeo de palhaço assassino Tá na moda, não sei o que Eu vou lá e faço, não sei o que Seu canal consequentemente cresce Porque você tá dentro das tendências A ferramenta do YouTube entende que Pô, todo mundo tá gostando de assistir isso aqui Vamos dar esse vídeo pra mais gente Enfim Não é o que eu tô disposto Isso eu honestamente Eu tô deixando bem claro Porque Recentemente eu tô tendo um feedback muito positivo E tá sendo muito bacana mesmo Eu tô investindo pesado no canal E no desenvolvimento de algumas coisas E de alguns projetos E algumas coisas estão caminhando muito bem Então, eu tô muito feliz mesmo Eu preciso agradecer E preciso deixar muito claro Isso com vocês, tá Quando eu abro Rainbow Six pra jogar Eu jogo 15 partidas E eu consigo postar uma Sabe Quando eu abro não sei o que Eu jogo, mano, não sei quantas E consigo postar uma Então, eu realmente tô valorizando Esse tipo de conteúdo Entre as muitas coisas Que eu sou apaixonado na minha vida Eu sou apaixonado por videogame Eu posso falar isso de boca cheia E por isso que quando Qualquer pessoa tenta de alguma maneira Desmerecer quem joga videogame Ou se colocar acima De alguém que joga videogame Eu fico muito puto mesmo Que é uma parada Que mudou a minha vida, tá ligado O videogame sempre foi a minha vida Eu sempre fui sozinho Eu sempre fui doente E joguei essa porra pra caralho Joguei essa barada a sério Entendeu? Então, não faço conteúdo Toscolão Não faço conteúdo pra criança Todo conteúdo por trás Do que eu trago aqui Tem algum intuito Tem alguma intenção Tem valorizar uma gameplay Tem mostrar alguma coisa divertida Então, esse é o meu foco Tipo, é divertir Mas com conteúdo Não aceito ser vazio Consequentemente, isso Limita um pouco A variedade de conteúdo Que eu consigo trazer Eu tenho que focar em conteúdos Que eu realmente gosto De me dedicar Então, não é difícil Pra mim trazer Rainbow Six Porque eu jogo 6, 7 horas por dia Tá ligado? Não é difícil trazer CS Porque a gente vira madrugada Jogando CS Então, esse tipo de conteúdo Eu tô sendo muito honesto com vocês De que ele é o que eu gosto de produzir Tá? Tudo que vocês veem aqui no canal São paradas que eu entendo Que acrescentam algo pra vocês E que eu gosto de produzir Então, esse é o padrão aqui do canal E é uma parada que eu sempre Me propus a fazer Quando eu pego alguma coisa Eu gosto de pegar pra valer Quando eu quero jogar uma parada Só pela minha diversão Que eu acho que eu não consigo Acrescentar mais conteúdo Ao que tá existindo Por exemplo, é o Zelda Tô apaixonado pelo jogo E eu só tô jogando em off Eu não tô postando nada aqui Porque eu sei que eu não tenho Nada muito diferente pra acrescentar O dia que eu tiver Eu trago alguma coisa Beleza? Então, realmente É só pra esclarecer isso O canal vai passar por algumas mudanças Eu tô aceitando sugestões De jogos pra trazer Então, por exemplo O Rainbow obviamente vai continuar O CS Obviamente vai continuar Porque eu tô jogando muito Eu pedi uma semaninha De FIFA E eu acho que vai rolar A volta Porque eu tô conseguindo Me dedicar de novo Tô conseguindo treinar e tal E eu só queria realmente falar que A gente tá num processo De mudança e de estabilidade Ao mesmo tempo Eu sei o conteúdo que vocês gostam Eu sei o que eu gosto de produzir Essa parada vai continuar Mas a gente vai ter algumas mudanças E alguns testes, tá? Queria agradecer muito O apoio de todos vocês E o feedback Está sendo muito positivo Eu estou muito feliz Desde que eu voltei Descansadão The Bang is Crazy Manos E o que vocês precisarem de mim Realmente não esqueçam Patife Malandro Patife é aquele molequinho Que comprava revista de videogame Na banca O meu sonho era ser jornalista Meu sonho era trabalhar com games Era escrever detonado de games, sabe? E eu tive uma oportunidade Muito bacana aqui no YouTube E por mais que a plataforma Não ajude muitas vezes Esse tipo de conteúdo Eu estou aqui E eu dedico a minha vida Aos videogames, tá? E tenho outro tipo de trampo Hoje minha imagem Paga as contas aqui de casa Então tenho muito trampo Por volta disso Ao mesmo tempo que Eu nunca vou fazer nada Que coloque em risco A minha credibilidade, tá? Então eu não vou oferecer Uma parada pra vocês Que eu não compraria Eu não vou jogar uma parada Que eu não jogaria Então isso vocês podem ter certeza Que eu também sou sempre muito honesto Beleza, meus queridos? É só pra realmente Botar as coisas em panos limpos Caso tenha alguma dúvida Caso alguém seja novo Caso alguém não tenha uma noção disso Enfim A coisa é louca mesmo E vamos que vamos Que o bagulho é da hora demais Só pra dar esse toquinho, tá? Voltei de viagem Tomei batatão Mas já estou virando as madrugadas Jogando loucamente Para que eu volte com o máximo de qualidade possível Nas nossas gameplays Tamo junto Um beijo na bunda de todos vocês É nóis E fui Tomei batatão Tomei batatão Tomei batatão Obrigado.